Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar-vos aqui passo a passo como é que vocês podem fazer uma transferência internacional a partir da nova aplicação da caixa direta. Para isso o que vocês poderão fazer é começar por tocar aqui em transferir, que vos aparece neste menu inicial ou então podem tocar aqui embaixo em menu, depois selecionam a opção que diz gerir dia a dia e agora tocam aqui embaixo onde diz transferir. Tocam aqui onde diz para IBAN ou conta CGD. Como é uma transferência internacional, em vez de ter o país selecionado Portugal, vocês colocam aqui onde diz outro país. Colocam então o IBAN da conta de destino. Colocam então também o nome do destinatário. E depois é só tocar aqui embaixo onde diz continuar. Esta parte vocês deverão colocar o montante que querem transferir e terão também que selecionar destas três hipóteses que vos aparecem aqui e qual é que vocês pretendem. Se querem que a transferência saia na data mais próxima possível, se querem que seja uma transferência imediata que terá custos adicionais ou então se vocês querem escolher um dia específico para que esta transferência se realice. Depois é só tocarem aqui embaixo onde diz continuar. Aqui vocês confirmam-se que os dados de transferência estão corretos. Caso estejam, é só tocarem novamente onde diz continuar. E já está, tive então a indicação de que esta transferência foi feita com sucesso. É tudo pelo vídeo de hoje, espero ter ajudado. Até à próxima e tchau!